Acho que nesses momentos de estabilidade, a melhor dica que a gente pode dar, principalmente quando se toca em assuntos como investimento estrangeiro, alocações em dólar, é sempre lembrar a importância de um portfólio bem diversificado e bem desenhado de acordo com seus objetivos e com seu perfil de investidor. Ninguém nunca vai conseguir acertar 100% do tempo qual é a melhor alocação e qual é o melhor tempo, considerando o número de variáveis que a gente tem para analisar. Mas você está com um portfólio bem montado, que vai conseguir passar bem por vários cenários e em várias perspectivas diferentes, é sempre muito importante e pode conseguir fazer com que você durma bem à noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí